não acelera muito, não tenta ganhar muito volume antes de ter a certeza de que vocês ganharam aquela constância do que vocês já estão fazendo, tá bom? Isso é muito importante. Às vezes a gente quer dar um passo muito maior do que a nossa perna e acaba prejudicando todo o processo. Porque se a nossa rotina ficar muito puxada, puxada sempre vai ser, sempre vai ser desconfortável. O estudo para concurso tem que ser desconfortável mesmo, você tem que fazer o máximo que você pode. Só que tem que ser um desconfortável que vale a pena estudar. Não adianta ser um desconfortável que você está sentado ali e está que nem um zumbi em cima do PDF no computador e não está absorvendo nada daquilo. Aí já é meio burrice continuar estudando assim. Você depende da sua capacidade de cognição para o estudo valer a pena. Então tem que ser um desconforto válido. Até que ponto é válido o desconforto? Até o ponto que você consegue reter a matéria de uma forma minimamente aceitável. Então você estudar uma hora para reter 5, 10 minutos do que você estudou não vale a pena. Para mim, retenção boa é 50, 60% no mínimo. E isso não existe um medidor de retenção. Isso, a sua experiência, você se conhecendo, é que você vai pegando essa medida. Então, é se conhecendo mesmo. Por isso que o estudo para concurso demora um tempo. As coisas não acontecem do dia para a noite. Porque o próprio processo de estudar, de aprender, ele vai sendo desenvolvido ao longo da sua jornada. Até que você chegue num ponto que você conhece a sua performance, você sabe performar bem. E aí você vai conseguir potencializar os seus estudos. Então, no início dos estudos, você está praticamente aprendendo a estudar, se conhecendo. Então, todo aquele conteúdo que você está estudando, aquela matéria, você não está propriamente absorvendo ela. Você está adquirindo mais prática de como estudar. Para só depois que você for ganhando essa prática, se conhecendo, que aí você vai conseguir aprender. Eu brinco assim que no início, a gente estuda muito e retém pouco. E é normal, é assim mesmo. É cotovelado. A gente está se acotovelando com a matéria o tempo inteiro. É desconfortável. Por isso que muita gente desiste logo no início. Então, quando a gente não tem consciência de que as coisas são assim mesmo, o início é mais difícil mesmo, a gente vai ficar estudando e vai olhar e vai... Cara, eu não lembro de nada do que eu estudei. É normal no início isso acontecer. Agora, o meu conteúdo aqui, ele tenta evitar que isso aconteça ou evitar que isso aconteça por muito tempo. Porque no iniciozinho vai acontecer, é normal. Mas à medida que eu vou passando aqui meus bizus, quem já é meu aluno sabe, tem ali na Doutrina das Chaves um esquema muito progressivo para você ir ganhando corpo no seu estudo. Então, eu começo falando lá de mentalidade, depois organização, disciplina, para depois começar a aplicar técnicas de estudo, porque quem está começando e mal consegue se organizar para estudar, não tem nem como aplicar técnicas de estudo. A pessoa nem consegue sentar para estudar, quanto mais querer aplicar técnicas, querer aprender os métodos de estudo e tal. Então, antes disso, tem algumas etapas que devem ser vencidas. E uma dessas etapas é justamente o tema da live de hoje. Ganhar constância nos seus estudos antes de qualquer outra coisa. Não adianta acelerar tudo, você vai se esborrachar na parede ou vai cair ou vai ficar sem combustível para aguentar até o final da jornada. Você tem que acelerar em uma medida equilibrada, vamos dizer assim, que vale a pena manter essa constância. Você tem que atingir uma velocidade cruzeiro para ir até a sua aprovação. Tá bom?